Foram apenas alguns minutos de uma conversa sincera e acolhedora. Flávia apenas ouvia com atenção as palavras de conforto para tentar refletir sobre os próprios problemas. Falou de Deus, da obra de Deus. Foi muito importante, estava precisando ouvir. Precisava, além da atenção, da direção, que é o foco da palavra de Deus. Porque ela está indo na igreja, mas ela está preocupada com o mundo lá fora. Então, assim, muitas vezes ela recebe a palavra dentro da igreja, mas ela não deixa o próprio espírito entrar dentro dela para fazer morada no aspecto de paz interior. O programa Unisocial que aconteceu no setor Retiro do Bosque em Aparecida reuniu centenas de pessoas em busca de uma assistência espiritual. Geralmente, as pessoas se fecham no começo, mas logo vão se abrindo expondo os problemas pessoais. A dona Zeny vive um drama na família. O neto, de apenas oito meses, está internado numa UTI com pneumonia. Ela buscava apenas um pouco de conforto para aliviar o coração. Está sendo muito difícil o bichinho estar lá de judiola. Ela tem duas semanas, fazer três semanas que ele está lá internado, lá na UTI. Não está sendo fácil. Eu sofro de lá, minha menina sofre de lá. Não é fácil. As pessoas que participam do projeto buscam, geralmente, um pouco de atenção. Querem se abrir, relatar problemas que afetam diretamente a relação dentro da família. Esse é o momento mais esperado do encontro. É quando todos, ao mesmo tempo, fazem uma grande corrente de oração. A importância do Unisocial, que é um braço da EVG, da evangelização da Igreja Universal, é para poder ajudar as pessoas menos favorecidas. Nós temos ido nos bairros e esse trabalho, ele acontece simultaneamente em outros bairros aqui, a parecida de Goiânia, Goiânia, em outras cidades do Estado e também no Brasil e aonde há Igreja Universal. Todos os meses, a Igreja Universal promove o programa Unisocial, que acontece simultaneamente em todo o país. Foram entregues 500 cestas básicas para famílias assistidas pelo projeto. É um trabalho que visa, é claro, ajudar na parte da alimentação, do cuidado em geral, mas principalmente na parte espiritual. Para nós, para você que está acompanhando de repente, uma cesta básica não é nada. Mas muita gente aqui não tem nada para comer em casa. Dezenas de voluntários se mobilizaram para oferecer também serviços diversos, como a aferição de pressão, corte de cabelo, bazar e atendimentos relacionados à emissão de documentos. Muitas pessoas, elas não conhecem os direitos que têm, elas não conhecem o acesso à cidadania e o grupo Arimatea aqui que tem feito esse trabalho durante muito tempo e tem ajudado a população nos serviços públicos. Você que quer ajudar, que gosta de ajudar o próximo, você pode procurar a Igreja Universal mais próxima de você. Você pode ajudar com roupas, com brinquedos e principalmente com alimentos não perecíveis. Porque nós temos visto a carência das pessoas, a necessidade das pessoas. Nós temos visto que o desemprego tem aumentado, a inadimplência tem aumentado, as famílias têm passado por muitas necessidades. Então, o trabalho da Unissocial tem dois braços. Levar o alimento para matar a fome da pessoa na hora e a palavra de Deus, que é o alimento espiritual, que leva a pessoa à fé. E quando ela exercita a fé, a fé abre portas, a fé abre caminhos. A fé leva ela a alcançar o benefício maior, que é a salvação da alma. A fé leva ela a um pouco confortável, que leva a ela. Obrigado.